A massa ela é muito, muito, muito simples mesmo. Você vai precisar de dois ovos, uma xícara de trigo, uma xícara do mesmo tamanho de açúcar, açúcar normal, uma colherzinha de chá de fermento e meia xícara de chá de água fervendo, água bem quente. Coloca tudo na batedeira e aí é só você bater numa velocidade não muito alta, uma velocidade mais lenta, e ele vai ficar um cremezinho amarelo assim ó, bem fininho, bem bonitinho. Não vai ficar muito espesso, vai ficar quase líquido e tá certo, é isso mesmo, esse é o nosso bolo. Eu peguei essas forminhas de silicone que já tem o formato de donut, pra facilitar a gente fazer o bolo, se você não tiver ela, você pode fazer de qualquer outro formato. Eu vou untar cada forminha com azeite porque eu não confio nessas forminhas, eu sempre acho que elas não vão desuntar direito e eu tenho toda a razão. Untando ou não untando, elas nunca prestam muito não, não sei porquê. Qual a explicação lógica disso? Nunca saberei. Depois que eu passei o óleo, eu vou batumar tudo ali com o trigo e eu vou bater bem pra ele ficar bem espalhado e todas as partes ficarem bem branquinhas pra não ter contato a forminha com a nossa massa de bolo. Chacoalha e vai ficar assim. Depois é só você colocar a massa ali dentro, não coloca muita massa, não deixa passada o negocinho senão ela vai crescer demais. Coloca só dois terços da forma, assim você deixa um espaço pra ela crescer e ficar certinha. Preenche todas as forminhas e leva pra assar a fogo de 180 graus por uns 20 e 25 minutos, nada mais que isso. Mas é importante você ficar de olho porque tudo depende do forno, pra ele, a hora que ele começar a crescer e aí começar a diminuir, é porque tá pronto. A primeira parte da nossa cobertura vai ser um ganache de chocolate branco. Então eu derreto um pouco de chocolate branco, umas 200 gramas de chocolate branco e coloco 40 gramas de creme de leite e levo tudo pra derreter junto. Vai ficar esse creme bem amarelinho e ele fica muito gostoso e depois que seca ele fica quase branco. A segunda parte é chocolate mesmo. Tô pegando chocolate ao leite e eu vou derreter esse chocolate no micro-ondas, 30 e 30 segundos pra não deixar queimar o chocolate. Deixa os dois derretidos e começa a desenformar o meu bolo. Como eu disse, esse dianho dessa forminha, ela fica grudando, então não ficou tão bom. Mas tá ótimo, acho que vai ficar lindo do mesmo jeito. Então eu fui tirando conforme deu ali, não foram todos que desmoronaram, apenas alguns. Esses que desmoronaram eu não mostrei muito pra vocês. Algumas passaram um pouquinho do tamanho, então eu arranco o miolo. Mas assim não precisa arrancar não, é só porque eu queria muito que tivesse o formato de rosquinha. Primeiro eu passo aquela camada do ganache branco ali em cima. Eu posso passar de dois jeitos, com a colher ou eu posso mergulhar a rosquinha nos chocolates. Mas aí depende da firmeza que vai estar as suas rosquinhas, as minhas ficaram bem firmes, então elas não desmancharam. E eu passo primeiro o branco e depois eu passo o preto. Por isso que eu falei que ficava parecendo um Kinder Ovo. E fica muito gostoso, e o gosto lembra sim Kinder Ovo. E o bom do chocolate preto depois é que não fica tão sensível a essa nossa decoração. Porque o chocolate endurece e acaba não interferindo no ganache de baixo. Granulado pra deixar tudo mais lindo ainda. E olha só que rapidinho, que fácil que foi fazer esses bolos de donut. E ficou uma delícia, que em casa não sobrou um. O próximo bolo é com o tema que eu mais amo no mundo, que é churros. Porque eu sou a louca do doce de leite e tudo mais. Então eu vou fazer uma massa que vai parecer um bolo de churros, mas é um bolo. Primeiro eu vou precisar peneirar tudo. Todos os ingredientes secos, que são... Uma xícara e meia de trigo. Uma xícara de açúcar. Uma colher de canela em pó. E uma canela de... Uma canela de colher. E uma colher de fermento. Um ovo inteiro. E meia xícara de manteiga bem molinha, bem derretida. Mistura tudo com a colher mesmo. Você pode usar uma colher de borracha, igual que eu tô usando. Ou uma colher de pau. Não vai precisar usar a batedeira nessa hora agora. Você vai mexer tudo até formar uma massa durinha, como se fosse um pão bem cremosa e homogênea. Quando chegar nesse ponto, aos poucos você começa a adicionar o leite. E eu tô usando 120ml de leite morno, tá gente? Tem que botar ali no micro-ondas um pouquinho pra ele dar uma esquentada. Eu coloco um pouquinho de cada vez e vou mexendo. Quando terminar a massa vai tá bem mais lisa, airada e com uma consistência bem menos espessa. Como se fosse uma massa de bolo mesmo. Coloquei em outra forminha de borracha, que foi uma tragédia na minha vida. Por sorte que sobrou massa e eu falei, eu vou botar em duas forminhas de metal só pra garantir. Porque vai que não dá certo desenformar, né? Então eu coloquei ali, era a primeira vez que eu usava essa forma aí. E dito e feito, meu. Eu untei com margarina, depois passei trigo. E na hora que eu fui desuntar... Desuntar não. E na hora que eu fui desenformar, foi uma tragédia. Não sobrou um que prestou. Então tem ali a minha forminha de alumínio, que foi bem mais fácil de tirar. Só que teria sido melhor se eu tivesse feito numa forma quadrada, em vez de inventar moda de mini bolo. Porque ele é muito macio e muito delicado mesmo. E eu fiquei orgulhosa por um lado, mas por outro lado me dificultou as coisas. Penerei ali em cima um pouquinho de açúcar de confeiteiro com canela. Mas pode ser açúcar normal com canela. E lá no meio do meu bolinho, eu coloquei um montão de doce de leite. Pra ficar como se fosse o recheio mesmo. Então na hora que eu pego com o garfo, acompanha aquele doce de leite maravilhoso. Coloquei um pouquinho de doce de leite em cima também, pra dar aquela decorada. E terminei a decoração com uma cobertura de chantilly. Que eu sei que muita gente não gosta de chantilly, mas essa aqui vale a pena. Você vai precisar de 200 gramas de chocolate branco. Eu tô picando eles bonitinhos pra eles derreterem homogeneamente no micro-ondas. Então se eu colocar duas pelotas grandes, é capaz de não entrar no centro. E acabar queimando a parte de fora de chocolate. Por isso que eu sempre pico. E em um pote, enquanto eu derreto o chocolate, eu bato um pouco de chantilly. Tô usando meio litro de chantilly. Mas eu acho que essa receita vocês podem diminuir umas duas ou três vezes. Só diminuir em todos os ingredientes na mesma proporção. Porque acabou dando muito, gente. Eu não tenho muita noção assim de quantidade. Eu acabei fazendo muita receita. Mas eu bati meu chantilly até ele ficar no ponto de chantilly. Só que eu não confio muito no chantilly pra decorar as coisas. Porque eu acho que ele vai desmoronar. E também eu acho que o gosto não fica tipo, nossa, gostoso. Então eu coloquei ali duas colheres de leite ninho. O chocolate branco derretido. Bati tudo e ele ficou bem firme. E pra dar um toque final, coloquei duas colheres de leite condensado. E bati também. Aí ficou um creme bem firme. Mas com um sabor um pouco mais apetitoso. Pelos meus gostos, né? Eu gosto mais assim. Coloquei num saco de confeitar. E aí eu fiz uma bolona ali no meio. Isso equilibra. Porque o bolo de churros, ele tem um sabor de canela forte. Tipo, é pra quem gosta de canela. E eu amo. O doce de leite tem um sabor muito forte também. Ele é extremamente doce. E aí o creme do lado dá um equilíbrio perfeito no prato. Que você consegue combinar esses três itens. E ter aquela harmonia entre todos os sabores. Fica muito gostoso. E olha ali o que eu falei do doce de leite vim junto. O último bolo é extremamente fácil. E eu acho muito lindo. Que é o Naked Bolo. Eu queria ter feito com mais camadas. Mas o meu bolo ficou muito macio. E eu acabei ficando com medo de cortar mais vezes. Mas umas duas camadas de recheio ficam ideais. Bom, primeiro. Pra fazer a massa. Que é uma massa de pão de mel. Eu vou colocar uma lata de leite condensado. 400 ml de leite. 70 gramas de mel. Uma colher de chá de canela em pó. Uma pitadinha de noz moscada. E 360 gramas. Que são equivalentes a 3 xícaras de trigo. Coloco também meia colher de chá de bicarbonato de sódio. E uma colher de chá de fermento em pó. E aí eu mexo tudo com a ajuda de uma colher mesmo. Até ela ficar uma massa cremosa e líquida com algumas pelotas. Depois eu acrescento 40 gramas de chocolate em pó. Mexo tudo com a ajuda de um fuê. Só que ainda assim algumas pelotas não saíram. Por isso eu peguei a batedeira em uma velocidade bem lenta. Pra não perder o efeito do fermento. E fui batendo até tirar todas as pelotinhas. Deixei minha massa bem lisa e homogênea. E depois eu coloquei em uma forma quadrada. Normal, forma quadrada. Porque a gente vai fazer esse mini bolo através de pedaços. Então eu untei a minha forma com manteiga e farinha de trigo. Depois eu espalhei minha massa e levei pra assar por uns 35 minutos. Olha essa massa, gente. Ficou muito bonita. Ela ficou firme. Ficou macia. E ela ficou sem uma pelotinha. Olha só, tô muito orgulhosa, gente. Ficou lindo esse pão de mel que eu fiz. E eu cortei em algumas fatias. Bem grandes. Mas se você quiser comer assim mesmo, não tem problema. Você pode jogar só uma cobertura em cima e tá pronto. Mas a gente vai decorar porque a gente gosta de decoração aqui, né? Então eu peguei uma fatia bem bonita. Foi meio difícil botar minha fatia em cima do prato. Parecia que ela tava viva, né? Mas pra você ver como ela tava firme. E aí eu cortei no meio pra poder rechear. O meu recheio, como eu já disse que amo, vai ser exatamente o mesmo creme que eu ensinei na segunda receita. O creme de chantilly, chocolate branco, leite condensado e leite ninho. E eu recheio bem o meu bolinho. Mas se você quiser, você pode acrescentar, sabe o quê? Doce de leite nessa receita. Ia ficar muito bonito também, muito gostoso. E em cima eu decorei com um pouco de creme e algumas frutas vermelhas. Porque eu acho que sempre fica bonito no bolo e combina bastante com o sabor dele. Fácil, né? Mais fácil que isso, só dois dias. Ou melhor, três. O que vocês acharam dessas três receitas que eu mostrei aqui? Comenta aqui embaixo. E quais outras receitas você quer ver aqui no canal? Ah, dá joinha aqui embaixo também. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.